Salve, salve galera e curta o meu canal, aqui é o CobraGames Brasil, vamos voltar aqui com a nossa série, uma história do God of War 1, rapaziada, vamos continuar exatamente onde a gente parou, só lembrando aquele Ultra Mega Power Pass, se é super inscrito, já vem com aquele like no comentário do vídeo, pode fazer o que você, se não é inscrito, se inscreve que já é, compartilha, dá aquele gostei, que a gente vai lá no grupo do WhatsApp pra gente trocar uma ideia, clica no sininho galera e comentem bastante, comentário de vocês é muito importante, pegamos aqui o Tridente de Poseidon, e agora o que a gente tem que fazer, mergulhar, tirar, tá, quadrado pra gente mergulhar, e agora, R1, ele dá esse pulso, tá, a gente só tinha, ah, a gente tem que mergulhar aqui ó, beleza, vamos lá, vamos lá, vamos lá, ok, vamos destruir essa bagaça beleza, agora a gente tem que subir, é isso eita, mais bicho, ai, 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 cachorro chato eu tenho que derrotar eles logo antes que eles se transformem, velho nossa, é um monte é um monte é um monte nossa, mano, se eu tiver o destró mais, mais bem, mano, fazia tempo que eu não trazia pra pro canal God of War, né, rapaziada, até que eu tive um problema, velho, com o save do jogo, porra, eu rompeu todo o meu save, eu tive que jogar tudo de novo, e agora eu voltei pra... da onde eu parei, velho eu tive que voltar da onde eu parei, então eu tive que jogar tudo de novo, até chegar aqui onde eu parei, velho, então, isso aí me atrapalhou bastante, velho boa derrotamos todos tem alguma coisa aqui pra trás, sei lá beleza é, só tem essa porta pra ir, né, velho vamos lá tem uma alavanca e agora, o que será? eu não lembro dessa parte, velho, sinceramente ah, era só pra ativar isso aí? ok vou ter que voltar beleza, vamos voltar, então tem nada escondido aqui? é, pelo jeito não então vamos lá quadrado assim talvez seja um pouco mais rápido, né, velho, se a gente fazer isso é, me parece ser mais rápido mesmo, vamos assim subir subi, subi ai, 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 tem inimigo ai, cachorro cachorro mal, cachorro mal, cachorro mal não 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 beleza muito hora nessa, calma alô, calma aí, seus vermes vou derrotar logo ele, ai e você, tá tá atacando fogo em mim, por que, velho? boa boa vitória nessa, calma boa derrotando desse lado ai, 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 tem mais um caramba, velho 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 velho, vamos derrotar ele logo aqui, mano que eu tô quase perdendo aqui, velho eu não quero perder não, mano boa tem mais, tem mais é, aqui não tem nada pra gente fazer aqui embaixo realmente não tem então vamos lá beleza, e aqui tem alguma coisa? não, né, vamos lá caramba, eu acho que a gente tá chegando próximo ao final do jogo, não tá, rapaziada? deixa aí nos comentários o que vocês acham opa, já vimos um baú ali, isso vai ajudar pra caramba, vou pegar o verde, velho que o moçanho tá bem um pouco ok agora a gente desce, é isso? é tá, e aqui, o que que tem pra fazer? aqui pra trás não tem nada, pro lado nada ok ok, vamos, estamos explorando aqui, velho tem uma mulher ali, mano R2 ah beijo, beleza, beijamos um espírito d'água pra que vai servir? não faço ideia mas que a gente beijou, beijou, a gente é pegador, velho dá pra ir pra baixo, dá pra ir pra cima vamos primeiro em cima, pra ver o que que tem é, na verdade em cima não tem nada, né, tá fechado e aqui? dá pra quebrar esses negócios? não, não dá então é pra baixo mesmo, a gente só pode ir pra baixo agora vamos descer vamos dar uma olhada aqui, né, em volta ok tem alguma coisa aqui pra gente ativar, só que eu não faço ideia de ter que vir pra cá ó, dá pra quebrar isso aqui, né mas não tem nada aqui? que adianta quebrar um negócio se não tem nada vamos primeiro pra esse lado aqui ó, dá pra ir reto e dá pra virar aqui, é isso? não eita tô achando que isso aqui vai dar ruim pra gente, velho vai a boca vai se fechando ah, morri vai vai já era nossa, velho, tem que ser muito rápido é porque eu vacilei também eu fui colocando pra um lado e pro outro ali sem querer vou tentar deixar reto é porque ele vai mudando, velho ó lá, vacilei de novo ah, vai, vai ah, consegui mano, consegui na cagada, velho eu não lembro, mano, dessa parte aqui foi muito tempo que eu joguei, velho não lembrava realmente, mano eita tem alguma coisa aqui não tem que subir, né, será? isso, chegamos aqui numa parte eita, deu ruim caramba, velho deu ruim nossa, é muito caro, velho mas aqui é Kratos e eu não vou perder não vou sossegar enquanto derrotarem ai, nem ai, deu ruim calma, calma amiga amiga, 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 amigo amigo amiguinho amiguinh amiguinh amiguinhone amiguinh amiguinh ぐiana sou mais amigo de vocês, não seu pé 국a Boa Ô louco, velho Calma aí, me erre Vai, vai, vai Dei sorte Ainda consegui tirar o bagulho ali, velho Não vai ficar assim não, velho Mano, vocês são muito chatos, mano Vocês são muito chatos, velho Cara Mano, ele tá brotando mais, velho Ô louco, velho Calma, muita hora nessa Calma Deu Pega nós Boa Boa Boa, boa, boa Fritamos aqui Tem mais um, velho Dois, mano Caramba, que cara chato, velho Na boa, mano Isso é muito chato, velho Cai Cai-se Aí Ufa, finalmente, mano E agora? Ah, eu ativei alguma coisa lá pra baixo Vou ter que voltar, pelo jeito Tem mais nada pra pegar aqui Então vamos descer Isso é doido Será que eu vou ter que passar de novo por aquele lugar, mano Dos espinhos Se passar, eu tô ferrado, velho Pior que eu vou Vai, vai Vai, vai, vai Foi, ufa Tem muito sorte de novo, velho Dei muita sorte de novo Você é doido Tem alguma coisa pra cima Tem não Tem mais ele num Opa Deixei mais uma Vamos dar um beijo nela Opa Ela me deu uma peninha Ah, vou beijar todas Que apareci agora Você é louco Sei lá É, aqui agora, né É isso aí Ai, ai, ai Tem um bicho gigante Tem dois bichos gigantes Tô ferrado Tô muito ferrado Nossa, não vai Calma, calma, calma Calma, calma Calma, vamos trocar aqui o poder Vamos ver se é possível soltar o outro poder Não, nenhum Vamos voltando pra água Aqui, ó Como quem não quer nada, tá ligado Volta pra água, volta pra água Quase morrendo, velho Morri, mano Que droga, velho Tomara que eu comece daqui, mano Onde eu tô Ah, ufa Pelo menos eu já passei dali, velho O bom que pelo menos eu volto com o sangue cheio, né, velho Eu acho Que zica, mano Deu muito ruim naquela parte, velho A mina aqui, ó Aqui Como é que o sangue cheio tem nada, velho Olha só Fodei Boa Rodei grandão agora, velho Vou bater e vou me afastar, tá ligado Vou bater e vou me afastar, tá ligado Eu vou bater e vou correr Respegue, bati e corri, velho Vai, volta, volta Volta Eles tão me batendo Eles tão me arregatando Pera Minha esperança é aqui, mano Não é, não Eu vou tentar fugir, velho Tá bom, tá bom Abre não pra eles Agora eu rodei Porque eu me tranquei, velho Ah, mas eu recuperei bastante sangue Ah, então agora dá pra tritar É, se eles deixarem eu bater neles aqui, ó Nossa, velho Eles são muito ignorantes, mano Ai, tem mais um Pega o azul Ai, deu ruim, deu ruim, deu ruim Maldia, maldia Não, 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 não Ai, doeu Ah, é? Ninguém me espalha Ah, velho Tô ferme Boa Tão pensando o que, velho Vocês tão falando com quem? Que é Kratos Pode me chamar do seu pior pesadelo Boa Ufa, eu vou pegar o verde, velho Caramba, rapaziada E agora? Era só pra isso aqui? Era só pra vir aqui? Eu acho que eu vou ter que voltar tudo Então é lá pelo começo Tem alguma coisa? Não Beleza, vamos voltar Ou será se eu tenho que mergulhar aqui? Dá pra mergulhar? Dá não Vamos lá, vamos lá É, eu acho que eu tenho que voltar mesmo Vamos voltando Deve ter aberto alguma porta em algum lugar Aqui, ó Aqui, aqui, aqui Aqui mesmo Opa, um save game Vamos salvar Agora que eu tô com o tridente do Postendor Tô de boa Posso mergulhar de boa No morro afogado Tal, tal Opa, dá pra quebrar aqui, né? Opa, mais uma Mais uma gatona Não, velho Sobe Vamos beijar você Hoje eu vou beijar você Tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch Apa que tem lá em cima? Opa Achamos um bagulho Uma passagem secreta? Ai, sim Ok Ah, eu gostei Vamos ver quanto que a gente tá Opa, a gente já pode usar A nossa espada pro level máximo Vamos deixar ela no level máximo, velho A nossa lâmina do caos Espero que o level máximo seja o level esse Próximo level agora, né, velho Isso aqui é um monte de orbs de vermelho que eu tô gastando Rapaz, tá zerando meus orbs, velho Vai, vai, vai que dá, mano, vai que dá Caramba, é muita coisa, velho Muita coisa, mano Foi Boa, chegamos no level máximo Boa Nossa, ela fica toda de fogo, da hora Ok Quebramos aqui Vamos já, já tá aqui de novo Vamos salvar aqui rapidinho Você não tem que fazer tudo De novo Ok, vamos continuar aqui, ó É pra esse lado aqui, ó Pra cima ou pra baixo? Acho que é pra cima Não, é pra baixo Tá pedindo pra apertar R2 Sorte, Forcedon Ok Sobe Ai, aqui é treta, velho Essa parte eu lembro, mano Desce Senão a gente é levado Calma Vai, 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 vai Que dá Vai, vai É Deu Deu pra morte Deu pra morte Deu pra morte Que legal Vamos lá Vamos tentar passar essa parte, velho Ai, caramba É, o primeiro é de boa O primeiro é de boa Aí, ó O primeiro é tranquilo O problema é o outro Vou esperar Desce Ah, velho Não deu Eu tenho que usar duas vezes Esse impulso, velho Pelo que eu tô entendendo Vamos lá Vamos tentar Caraca É treta essa aqui, velho Vai, o primeiro é de boa Nossa Como que o bagulho me pegou, velho Desce Calma Vou esperar mais um Aí eu subo Aí Desce, desce, desce Nossa Quase que eu rodava, velho Quase que eu rodava E agora? Caraca Meio de treta Aqui, mano Nem isso aqui é o quê? Ai, deu ruim Deu ruim? Será? Sempre subia isso? Ah, por onde eu tenho que ir Não sei Mas vou procurando um negócio Ah, é um lugar Ah, não é aqui não Que eu quero Não é aqui que eu quero Tá, eu quero aqui Então é isso aí, rapaziada Vamos salvar o jogo aqui E vamos encerrando o vídeo por aqui Muito obrigado por tudo Bastante like Bastante comentário Ajuda demais Clica no sininho No próximo vídeo a gente continua Tamo junto É nóis Valeu, falou, é nóis Fui Tchau Tchau